FALOU VINH FALOU VINH BOA NOITE FALOU VINH Ó o negra chique Que beleza Ó projetinho Vai que vai hein Rapaz Que melhor E aí galera Paratizona Embolando tudo Valeu Embolando tudo hein Tudo bem Parabéns hein Obrigado Que coisa chique 1.8 né Se esqueça Parati é Parati né galera Olha isso Olha isso Essa frenteira aqui Nossa ó Aqui é diferenciado hein galera Ó Que projetinho top hein Troca pra cá Troca pra cá Troca pra cá Troca pra cá Eeeeeee E aí CIVICão Esse CIVIC aqui Rouba série hein E aí galera, isso aqui, ó, famoso limpar, ó, beleza? Tudo bem? Diferenciada, hein? Ai, carvada, que coisa chique. Essas rodas aqui, tem que respeitar, hein? E essa cheveteira aqui galera, se liga, DL, que coisa fina, hein? Ó, e aí Fiote? Fina, 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 liso de lata, caraca, acha um detalhe aí, ó, não tem um detalhe. Zego, zego, zego. Acha o detalhe da cheveteira? É, ninguém jogou que falaram, sejam briguinhos, oi bem. Que coisa chique. Que barco, hein galera? Que barco, hein? O feijãozinho aqui, 106, lá ele, ó, isso tá ficando extinto, hein? Tá ficando extinto demais, carinha. Minha faqueta, baquinha preta, coisa chique. Se liga. Que barcozinho amarelo, diferenciado. Tá lotinha. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Chique, chique, chique. Tudo na pau? Brasília, tá lotinha, segundo a Porsche. Tudo bem, boa noite, tranquilo? Opa, valeu. Linda, linda, linda. Brasília, galera. É diferenciado, hein? Olha o detalhe. Arreca aqui. Arreca aqui. Espera um pouquinho, hein? Lindo, 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 ó. Chamo. Esse carro é o show aparte. E aqui, aqui, ó. Aí, galera, ó. Nossa goletinha fica assim, ó. Se colocar suas orbital, ó. Nesse sentido aí, ó. Desse jeito, ó. Chique, não é? Gol é chique demais, né? Tem jeito. E essa barca aqui, ó. Olha o tamanho desse cordão. Nossa. F-100. Que talasqueira. Olha. Rapaz, um carro rouba-se, né? Olha isso. Bruto, não é? Bruto, não é? E essa BM aí, galera? Nossa. Olha a frente dessa BM. Será que o carro foi ousado? Caraca. Aí você não quer mais nada, né, Vi? Caraca, ficou lindo, hein? Parabéns. Olha. O que que é isso, galera? 3, 2, 8. Chama. Olha isso. E aqui, o voo. Nossa. Liso, liso, liso. Sem detalhes. Não tem um detalhe, né, Papel. Até as calotinhas originais. Isso daí é difícil demais de achar, hein? Beleza? Tudo bem? Liso, liso, liso. E aqui, a galera chegando, ó. A galera chegando. Ó. Chama. Nossa roda é diferenciada, hein? Nossa roda é diferenciada, hein? Galera, caraca, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, chico, chico, chico. E a goleta, creme. Olha que goleta chique, galera. E aqui? E aqui? Ah, saiu e o cara roubou a série, hein? Aí o cara foi ousado, hein, galera? Se liga nisso. Olha isso, galera. Pointerzão 1.8. Que coisa linda. Será que foi ousado aí? Ó. Aí te fala, não, acabou, né? Olha isso aqui. Tamanho dessa barca. Olha isso. Olha o tamanho dessa barca, galera. Tudo bem? Olha isso. As rodas. Que coisa linda. Que diferenciada, hein? Olha isso, galera. Nossa. E aí? E aí? Olha isso. Aí é barca, hein? Comodoro. Aqui o coração para, hein, galera? Aí não tem jeito, hein? Aqui não tem jeito. Diferenciado. Chevetão. Deve ser 7.6 ou 7.4. Liso, liso, liso. Isso aqui, galera. Ai, 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 ai. Olha isso. Chama, filho. Isso não se vê todo dia, hein? Maverick. Olha que coisa linda. A roletinha. Nossa, gol preto nas Orbital. Ficou bonito, hein? E assim, viqueira. Ó. 9.3 também. Isso tá a cada dia mais raro, ó. Com o pezinho. Esse daí apareceu no Viloso Furioso, hein, galera? Olha esse Logos, galera. Nossa, que coisa linda. Lindo, lindo. E aqui? Esse Voyageão aqui tá roubando a série, hein? Ranger. Que barca é essa, galera? Nossa, olha isso, galera. Ave Maria. Caraca. Diferenciado. Portezinho antigo, galera. Que coisa chique. Ó. Vai suar, suar. Aí, galera. Onde ele é branco, né? Nossa. Chama, filho. Ai, você me quebra. Olha isso, galera. Nossa. Eita, lasqueira. Sem o cara querer, ele acelera, galera. E aqui? Olha isso. Diferenciado, hein? Parabéns, hein? Nossa. Diferenciado demais. Chama, filho. Olha a passateia, galera. O que que é isso? Zero, zero, zero. Eita. Ó, grudou na traseira, hein? Não. Ai. Do nada, do nada no rolê. Se liga nisso, hein? Nossa. É um Honda. Ave, mãe. Errei, feio, hein? Diferenciado, hein, galera? E aí, Amarajó? Essa Amarajó aqui não tem pra ninguém, galera. Olha isso. Que que é isso? Que que é isso? É! Nossa, alegria! É, enroscou, enroscou o pé, né? Olha o Fusca, Fusca azul, roxo, sei lá. E aqui? Peguei a entrada pra vocês, hein? E aí, o chevetinho? Diferenciado. Olha essa goleta. Não, mano, essa aí é a frente que parece monza, mano. Aí os caras gravam lá depois. você sabe diferenciar um chevette do mundo ou todo aqui a chevetão DL zero falou bi zero 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 E aí e olha isso tá carreta né bonita E aí E aí E aí e olha o projetinho do Passat e olha aquelas rodas ali e chique 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 e aí e aí e aí e aí e olha se eu falo galera que que é isso é que o homem não chegando e o gol esticando e olha isso não tem para ninguém o zero 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 olha isso E aí E aí E aí a capa do vídeo a boletinha zero zero e aqui é logo dojão né galera com o capô importado do zéu em o capô importado dos estados unidos do capô importado do zéu olha só na manha do gato pode nem engatar março engatar já é olha